Devia estar lindo demais Olha o lírio isso Nunca vi desse tanto não Fica aqui só para dar uma comparação Que é uma árvore de lírio Olha ali mais uma rosa claro Não tem base nem Olha essas bolinhas aqui Que lindo demais Vira para cá Olha os olhos amarelos O cheiro Fica aqui para ter uma noção do tamanho Levanta o braço Show demais O tamanho do lírio É o tamanho da minha mão Peguei O que vocês têm que ver? Luminado O que vocês têm que ver?